Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta terça-feira no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta terça-feira segue a instabilidade no Rio Grande do Sul. Essa área de ar úmido que está sobre o estado desde o fim do domingo, ganha força na terça-feira, que até amanhece com sol em praticamente todos os municípios. Mas ao longo do dia essa nebulosidade vai aumentando e a tendência é de pancadas isoladas em todas as cidades. Aquele calorão também dos últimos dias dá uma trégua nesta terça-feira. As temperaturas ficam mais baixas em consequência da própria instabilidade que toma conta do Rio Grande do Sul nesse início de semana. E já que a gente está falando de temperaturas, vamos saber como é que ficam os nossos municípios aqui nesta terça-feira. Em lajeado o dia amanhece com sol, mas a chuva vem até o fim do dia. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima chega aos 29 graus nesta terça-feira em lajeado. Em estrela o dia também começa com sol, mas a nebulosidade vai aumentando e pode chover a qualquer hora do dia. A mínima é de 20 graus e a máxima alcança os 27 graus em estrela nesta terça-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós retornamos na próxima edição do programa. Fique com a gente!